Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelista São Lucas nos apresenta esta imagem muito próxima de Jesus Cristo como o Deus peregrino, aquele que caminha com o seu povo e nós já conhecemos esta presença de um Deus que está junto dos seus desde o antigo testamento, é fato quando ao estabelecer ali o santuário que era uma morada itinerante, ele já desejava mostrar o seu amor para com Israel, mas agora como recentemente apresentou a igreja o Papa Francisco na sua última encíclica, Deus nos amou de uma maneira tão próxima que ele trouxe consigo sentimentos humanos e divinos e assumiu o nosso corpo, ele assumiu para si um coração em tudo semelhante ao nosso, menos no pecado e é claro que isso despertou naqueles que são os inimigos da salvação, um desejo de se opor constantemente a esta obra grandiosa que continua até os dias de hoje, porque ele caminha a nossa frente, é necessário que eu caminhe hoje, amanhã e depois de amanhã porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém, em cada cristão se cumpre esta profecia de nosso Senhor, que pelo batismo nos constitui assim também, sacerdotes, profetas e reis mas é claro que quando nós vemos estes dois animais que Jesus apresenta no evangelho de hoje a raposa e a galinha, nós vemos aqui de fato uma imagem muito clara aos nossos olhos a raposa que Jesus anteriormente já tinha apresentado como aquela que tem uma toca lugar onde ela dá a cria aos seus filhotes que já nascem cegos, não conseguem enxergar precisam passar um tempo escondidos, porque os filhos das trevas de fato são mais espertos do que os filhos da luz e nós sabemos que a visão das galinhas, hoje já comprovado cientificamente é muito melhor do que a nossa porque elas tem uma capacidade de discernir cores muito mais do que os seres humanos e assim a galinha também protege, numa fragilidade que aos nossos olhos seria desprezível os seus filhotes muito mais do que a raposa e ela assume esta maternidade defensiva com um amor que se assemelha àquele que na cruz abriu para nós as portas do reino dos céus e por isso com Cristo nós somos peregrinos da esperança nós temos esta certeza que ele pela ação do seu espírito ilumina os nossos olhos e nos dá assim uma armadura que embora seja invisível é a mais poderosa de todas e hoje como vai dizer São Paulo concluindo a carta aos Efésios nós temos conosco a espada da palavra de Deus esta que é a luz para guiar os nossos passos e todas as vezes que nós empunhamos esta espada com fé confiante nós sabemos que ela clareia toda a treva para que nós possamos assim correr com o coração dilatado ao encontro de Cristo nosso Mestre e colocarmos em prática esta vida que permanece eternamente até o dia em que nós enxergarmos diante de nós no reino dos céus porque tudo passará só permanecerá a caridade então hoje peçamos ao Senhor Ele que é o nosso rochedo como nós rezamos no Salmo 143 que Ele nos dê a graça de termos sempre mãos adestradas para a luta que é constante dedos bem treinados para a guerra para que nós não tenhamos medo de enfrentar as batalhas mais diversas que se apresentam diante de nós e que nós saibamos encontrar o nosso refúgio bem seguro no seu coração misericordioso para que com Ele nós possamos cada dia não desanimarmos jamais porque Ele nos espera nesta morada que Ele prepara para nós e que nós com paciência cada dia nos convertendo ao seu amor possamos também nele esperar porque Ele nos ama com predileção e nos amou por primeiro louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo mas sempre que seja louvado